Música A Calabria Alimentos vem se destacando no mercado desde 2011 por oferecer uma linguiça pura, sem qualquer tipo de mistura e trabalhar com matéria-prima de qualidade. O cliente tem à disposição diversos tipos de linguiça, como a suína fina tradicional, toscana suína, caseira apimentada, de frango tradicional, frango toscana e frango recheada com bacon, provolone, giló, pequi ou cheiro verde. Música 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 Música